vamos lá que eu tô jogando tome e que é o tome mestre nacional tome é o tomielo né qual é esse tome aí? gambito marshall? ah você joga a linha antiga do marshall ok acho que é assim tá tudo certo aqui e aí tá com cara de que eu caí numa prep aqui não? rapaz será que eu tomo mate aqui? não conhecia essa sequência aqui ah sei lá eu não tô conseguindo acompanhar essa posição aqui não realmente essa posição aqui tá muito pra minha cabeça se eu vou levar mate eu vou descobrir agora por isso que ninguém entra no gambito macho né só eu mesmo eu invito o macho só eu mesmo pra entrar nisso nem a mais louca que tem do planeta que partida a boca hein? caramba hoje eu não tive não tô tendo nenhuma partida fácil velho todas todas talvez a menos complicada mas que era para ser empate foi aquela eslava das trocas né que eu acabei de jogar ali aqui entrei num gambito macho aqui piradíssimo ele jogou o cavalo f6 que é a versão antiga do macho pessoal ainda dá tempo de entrar no torneio só colocar exclamação torneio molina mas antes tem que entrar no clube só colocar exclamação clube molina é só eu mesmo pra tomar esse aceitar esse gambito macho aí eu jogo esses gambito macho de brancas aí não sei pra que velho é loucura só eu mesmo só eu mesmo ninguém entra no gambito macho de brancas né eu entro que eu sou louco né olha isso aí olha isso aí que tá acontecendo menino aí no gambito macho às vezes acontece esses paranauê aqui e aí é 3-0 né eu ainda tô sem tempo ainda para piorar né e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí e aí Tive que apelar ali para o Bullet, mas rapaz essa variante foi muito louca hein, se o Tomiello tiver na área aí, depois eu tenho que ver, tem que ver essa teoria aí, será que o que eu joguei está correto, tem minhas dúvidas se eu joguei estava certo ali, vamos jogar umas linhas bem loucas aí hoje, hoje é dia de piração, holandesa Leningrad, estou jogando contra o Nick Estava, estava onde, estava, o pessoal inventa cada nick, curioso né, estava, quero jogar muito isso aí, eu tomei enferrujado pelo visto na holandesa aqui, holandesa variante Leningrada, eu acho que eu to um pouco enferrujado, não sei se eu joguei os corretos, eu ganhei alguma peça, aqui né, ou a torre ou cavalo, é muito louco, é muito louco, você não pode fazer assim, é muito louco, só chega em mim, é muito louco, sim, só sim, com dedos que eu tomei para o meu cuenco, calçando, duro da palavar, com o meu cuenco, Se inscreva no canal. 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 Valeu aí Rafael Pereira. Agora Rafael Peixis Borges. Hoje é só repertório da loucura aqui. Exclamação Torneio Molina. Mas pra jogar o torneio tem que estar no Clube Molina. É só colocar exclamação. É só colocar exclamação Clube Molina. Sempre tudo junto. Beleza? Hoje eu tô jogando uns gambito muito louco aqui. Gambito do centro. Gambito do centro. Gambito dinamarquês se não me engano chamo isso aqui. Ah não. É Danish Gambit né. Gambito dinamarqueso. É isso? Agora virou de repente uma escocesa Goring Mainline. Olha que transposição bonita de acordo com o Chess.com. Ah jogar gambito é uma boa hein. As peças ficam todas livres. Olha que beleza. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Certa resposta. Certa resposta. Charles Brasil One. Valeu pelo follow aí. Pessoal aliás. Quem tá vendo aí e não tá seguindo. Siga aí. É só clicar no coração roxo aí. Por favor. E quem quiser participar desses desafios com inscritos. Igual hoje eu tentei fazer. Mas eu vou jogar poucas partidas porque o torneio começou. Só se inscrever no canal viu. Tem alguns benefícios aí que eu acho que vocês podem gostar. Por exemplo. O inscrito não vê propaganda. Isso é em qualquer canal da Twitch. Você pode usar Amazon Prime. Certa resposta. Para isso. Pera aí. Pera aí. Que passa cá muchacho. Eu não estou entendendo niente. Uau. No capisco niente. Que passa cá? Um bailado de clavadas. Um mix de espanhol com italiano. Inglês. Hablamos de todo. Arigato gozaimasa. É japonês também. Então eu estava falando da questão dos inscritos. Então é o seguinte. Quem é inscrito de um canal. Meu caso aqui. Quando eu for jogar partida com a galera. Vai estar na fila. Vai estar na frente. Quando for analisar a partida também. E... Além de outras coisas mais. Tipo quando tiver alguma votação. Enquete. Essas coisas. E sorteio em bônus aí. Nessas coisas. Opa um duplo aqui. Pegando a dama. Valeu aí. Rafael PX aí. Por exemplo. Essa oportunidade de ganhar a sua dama aí. Agora complicou né. Valeu. Valeu pelo game. Teve alguns problemas aí. Nessa linha aí. Aquele. Não jogou da forma mais segura aí não. De pretas viu. É bom checar isso aí. Você jogou de uma forma muito exposta aí. Então é bom checar depois a teoria aí certinho viu. Vamos jogar escandinava agora. Em homenagem ao caos. Tá isso. Enfim. Os inscritos tem alguns benefícios. E também. Assim que eu criar um canal. Um grupo exclusivo no Telegram. Com informações ultra mega secretas. Também. Entraram aí. O grupo dos inscritos no Telegram. E dos vídeos. Pois bem. Vamos focar aqui no game agora. Não está fácil aqui. Não quer fácil né. A vida nunca é fácil. O que tem do que a cera cá. E agora o José. Não tem nada para fazer. Estraga a posição. É assim que é a teoria. Brincadeira pessoal. Não tem nada para fazer. Pense e descubra algo produtivo. Nunca jogue sem planos. O F6 aqui pelo menos tem algumas ideias. É só entrar e colocar o hobby CXNL. Se você já está no clube aí. O clube MI Roberto Molina. Aí é só você colocar exclamação no chat. Ali né. Exclamação. Torneio. Molina. Tudo junto. E entrar no link. Que está logo acima. Tem que colocar o comando. Beleza? Estão sendo espremidinho aqui. Pois bem. Que passa a hora. De qualquer forma. Se não conseguir entrar nesse torneio. Não se preocupem. Vai ter muitos outros torneios. Não será o primeiro. Nem o último. Não será o primeiro. Não sei para que eu dei esse check. Esse check meio bobo né. Check Bobinski. Que beleza. Agora eu estou no final. Só eu posso perder. Não é isso Arnaldo Cesar Coelho. Não é isso Arnaldo Cesar Coelho. Não é isso Arnaldo Cesar Coelho. Não é isso Arnaldo Cesar. Eu estou lá. Reliar. Não é isso Arnaldo Cesar Coelho Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Caramba, fui rocar no lance 24. Que loucura! Estou louquinho para entregar a merenda aqui com o Rob CXML. Estou louquito para entregar a merenda. Louquito, louquito. Louquito, louco. É, você levou um dama H4 ali que é bem chato, né? Tem que checar a ordem ali do teu início ali, viu? Hoje é só gambito, galera. Eu vou jogar aqui. Hoje é só na loucura. Virou uma lapinha, né? Não era o que eu queria. Mas tudo bem. Não dá para a gente sempre forçar gambito, né? Por mais que esteja com sangue no zóio. Como é que joga isso aqui mesmo? Eu acho que é assim. Não tenho muita ideia. Uma lapinha aqui bem louca. Não deve ser assim que é o jeito correto, talvez, de jogar. Da minha parte, pelo menos. Ah, eu vou jogar. Oh, né? Ah, eu vou jogar aqui. Ah, eu vou jogar aqui. Ah, eu vou jogar aqui. trocada louca que eu não sei nem que tá acontecendo aí hoje eu tô no espírito bullet essa música é boa deixa eu favoritá-la aqui o bispo C2 não vi esse lancezinho chato hein que lancezinho maroto oi 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 e aí e aí e aí muito estranho o que eu posso fazer nesse jogo? eu não sei eu não sei o que está acontecendo aqui tem lance, dá lance de rei, né? é assim a vida, não é? se você não sabe o que fazer, dá um lancezinho de rei aqui, eu acho que eu vou dar um lancezinho eu não sei 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... 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 Valeu pelo game, Rafael Pereira Ó, joguei Tô jogando aqui com o Marcelo Alves Tem o logo do Krikor ali Só gambito Hoje é só gambito Você é um Krikoriano? Quem é da tribo do Krikor? Como se fosse a tribo do Gaules, né? Quem é da tribo do Krikor é o quê? Um Krikoriano? Pensei numa piada bem ruim aqui, mas é melhor não fazer Quem é da tribo do Krikoriano faz o canto Krikoriano? Nossa, que piada ruim, meu Deus Que piada podre Tenho vergonha às vezes das minhas piadas Mas tá feita Não era a ideia fazer uma piada tão ruim, mas tá feita Mil desculpas pra quem não gosta de piada não A vida é assim Nossa, que música é essa? Meu irmão, fala sério, velho Não dá, né? Ninguém merece Ué, eu vou tomar esse pião, hein? Assim da história Eu entrego Eu sacrifico Ou entrego Não sei a palavra que você quiser Eu sacrifico o material Mas eu sempre fico querendo recuperar Na primeira Na primeira oportunidade, né? Como estamos em este finalito, finalito de Kavashi E torre contra o filho e torre E torre Um peão demais para Molina Mas está caindo a A2 Será que meu rival vai tomar A2? Não, não Quero maldades Na primeira fila Juk de 1 E 1 Torre de 1 Ele queria me prejudicar Mas estou atento E agora, muchacho Está querendo meu cabelo Não posso deixar Meu cabelo foi uma conquista muito ardua Me cabaxito Me cabaxito Será que está certo? Me cabaxito Pronto Tinha o peão de A2 Não quis Não vai ter mais Pelo menos não nesse game Onde que eu fico com o meu monarca? Acho que por aqui está ok Meu monarca Sexta-feira nos cinemas Vamos defender meus pimpolhos Da ponta derecha Meus pimpolhos De ouro Vamos nos arrogar Um finalito de torres Gustavo Estava quase presa a torre ali Este era o ponto Graças Marcelo Alves Vamos que vamos Tinha um bispo tomar 2 ali Em certo momento Para você Eu não sei se ia ficar preso Seu bispo ou não Tome 10 O cara do Gambito 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 macho A Loca Vai 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Apreta, apreta, hambre, sigue me apretando, tengo mucha hambre muchacha, que tengo que hacer para me alimentar. Alguna persona, de alma buena, escucha. Creo que no, estoy abandonado. Valeu pelo game, Antuna Esperosa, não deu tempo de terminar, eu não sei qual é o resultado dessa partida. Bem, tá aí na tela aí, tudo na tela. Alin. Classificação aí, eu ganhei, eu fiz 14 vitórias, 0 derrotas, 0 empates. Segundo colocado é o Benoni G, 12 vitórias, 2 derrotas, 0 empates. Terceiro, Antunes Esperosa aí, que eu tava jogando ali agora, esse final com o cheiro de Taunas. Com 11 vitórias, 3 derrotas, 0 empates. Não jogamos, Benoni? É... Ó, deixa eu até, já que perguntaram aí, let me... Ah, tinha um negócio aqui, que tava um negócio da precisão aqui, tampando as partidas, por isso vocês não estavam vendo nada. É... Aproveitando que perguntaram aí, ó, meu horário das lives, é... A programação das lives tá aí, ó, tá aí, tudo na tela. Olho no lance, e... Tudo na tela. Certa resposta. Certa resposta. Quem deu o follow aí, acertou. Tantex 13. Valeu aí, que não importa. Milharal é mais ao em espanhol? Ah, então eu tenho que saber. Tengo que defender, Mi mais A. Valeu, Rob CX e NL. No domingo aí a gente vai tentar. No domingo aí, como vocês podem ver aí no cronograma, tá em aberto, né? Geralmente a Nasa e Blitz, mas pode rolar torneio, pode rolar partidas contra os inscritos. Quem tá... Primeiro, quem ainda não tá seguindo o canal, clica no coração roxo aí pra dar aquela moral aí. A gente tá com a meta ousada aí, a gente quer ganhar em 2, 2 mil pessoas, 24 dias. Estamos quase batendo 1.700 pessoas aí, seguidores aí. E claro, né, quem gosta aí do trabalho aí, se inscrever no canal aí, pra além de apoiar o... A minha pessoa, também vai entrar no grupo fechado só com informações da Nasa, da Cid, do FDI aí, sobre xadrez, no Telegram. E... Além de uma coletânea das minhas melhores piadas ruins, o dicionário moliniano, que nas lives aí. E outras coisas mais. Joga as partidas comigo, eu vou analisar as partidas dos inscritos e coisas do tipo. Mas é a programação semanal aí, ó. Segunda é cálculo, terça é title choose, aquele torneio que tá tendo toda terça-feira, né? Quarta estratégia, quinta é repertório de preto, a gente tá vendo a defesa grufa. Sexta, finais, o livro ali do Cassie Milha com Lampard. Sábado, repertório de brancos e o peão dama clássico. E domingo aí, temas variados aí. Até um stand-up, como ele pode ser também. Deixa eu ler aqui. Falou em piada ruim, lembrou do Fortitudine? Opa, o Fortitudine não está na área pra se defender. Será que as piadas dele são ruins? Deixa eu ver o que tem mais aí. Nossa, eu tô precisando de alguma coisa pra beliscar o gente. Eu tô com muita fome. Dá um segundo e eu já volto. Tchau. 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 Já que a montanha não foi a Maomé, né? É assim que fala? O Maomé foi a montanha, um negócio assim. Então, é o seguinte, essa é a minha programação aí. Pelo menos enquanto o mundo estiver desse jeito, né? Não sei se vai ser assim o resto da vida, mas por enquanto vai ser assim. Sempre de uma às dezesseis, as aulas geralmente, né? É de uma às duas e trinta. E o restante eu fico jogando bris, comentando, às vezes analiso alguma coisa que estiver acontecendo pelo mundo aí. Relacionado ao xadrez, óbvio. Rapaz, encontrei um salmãozinho aqui. Ó. Salmão no almoço. Deixa eu ver o que mais, hein? Valeu, Francisco Júnior, pelas palavras, hein? Era pra eu usar a camisa do CSA? Eu usei esses últimos dois dias aí, o pessoal até zoou, hein? Pois bem, vamos lá. Deixa eu tirar esse aviso aqui, então. Da tela. A classificação final aí do torneio, vocês podem ver aí. Os dez primeiros aí. Parabéns aí a todo mundo aí. O torneiozinho que a gente vai fazer de vez em quando, principalmente no domingo, né? Nossa Senhora, tem um pedaço de bacon aqui gigante que eu não posso ter, me dá só um segundo. Um pedaço de bacon gigante. Um pedaço de bacon gigante, né? Faz uma semana que eu tô com a camisa do CSA? Ah, não. Eu sei só ontem e anteontem. Valeu aí pelas partidas aí, Antônio e Esperosa, que ficou em terceiro, né? Benoni G em segundo, estava em quarto. É, não é que ele estava em quarto. O Nick estava, ficou em quarto lugar. Fagner Lima em quinto aí. Olha, eu não joguei com o Fagner, moderador do canal aí. O Tommy, do cara do Gambito Marcho ali, ficou em sexto. Francisco de la VG, ficou em sétimo. O Akanda, NO zero em oitavo. Marcelo Alves em nono. Rafael Pereira em décimo. Tranquilo? Só colocar a exclamação, o torneio Molina aí, dá pra ver toda a classificação, se você quiser. Eu posso até mostrar aqui, são vinte e cinco pessoas, ó. Do décimo ao vigésimo aí. E do vigésimo ao vigésimo quinto aí.